Gente, uma das coisas que eu mais amo comer aqui na casa do Otto e da Ellen é essa sopinha de tomate que vocês me pedem o tempo todo aqui pra mim ensinar a receita e chegou a hora que o nosso Ed maravilhoso, o nosso chefe de cozinha, vai nos ensinar, né Ed? Isso, Lucas. Então qual o primeiro passo pra fazer nossa sopa de tomate? Lavar bem os tomates. Tá, são quantos tomates que você colocou aqui? Eu coloquei mais ou menos 8, 10 tomates, mais ou menos. Tá, tomates grandes, maduros, tem que ser? Bem maduro. Aí lava. Bem lá, primeiro lava, põe na panela pra beber com água, até soltar essa pelinha, Lucas. Soltou essa pele, você vai perder essa pele. Então soltou essa pele, a gente não joga fora, a gente aproveita. Isso, pra bater no liquidificador, tudo junto, tá bom? Aí vou separar uns 5 tomates pra mim fazer a poção, bater aqui no copo do liquidificador com as cascas. Peraí, vem o meu divo, por parte. Tá. Wendy, e agora então, primeiro passo, vamos esperar então agora o tomate. Você acha que fica uma hora no fogo? Não, uns 10, 15 minutinhos, só pra descascar a pele, só pra tirar o processo da pele, Lucas. E qual é o próximo passo agora? Eu vou pegar esse tomate aqui, passei pra cá. Pegar todos? Todos, que eu vou tirar a pele dele, que eu vou utilizar essa pele pra me fazer aquele suco natural, né? Porque não vai coisa química, então toda a sopa natural, né? Vamos trabalhar com copo de tomate. Que não tem nenhum tipo de agrotóxico, nada disso. Não, Lucas, minha filha. Gente, e é uma delícia. Dá nem pra acreditar que essa sopa de tomate fica tão gostosa assim, né, Ellen? Muito boa. A gente ia... Natural mesmo, viu? Todo dia eu pergunto, é, ele vai ter sopa de tomate hoje? Ela descia. E se falar que é muito saudável, né? Muito demais. Vocês vão ver. Você já viu? Amiga, pensa aí quais são os benefícios de tomar uma sopa de tomate. Pois é, vitamina C eu vou procurar. Vitamina C tem proteína, tem um monte de coisa. Pera aí, que a gente já viu. Ei, que show. O Ed já tirou todos os tomates, aqui tem 10 tomates. E ele pegou a água fria, que foi da torneira mesmo, e aí a gente vai jogar os tomates aqui. Não é isso, Ed? Pra não queimar minha mão, Luquinha. Então o que que eu vou fazer, né? Dá aquele choque. Gente, de verdade, aprenda muito a fazer essa sopa, porque tudo que é bom, vamos compartilhar com vocês. Ó, tô com um copo de picador aqui, né? Não joguei nada no tomate fora, o tomate tem que estar bem limpo, ó. Tomate bem limpo. Ai, você vai aproveitar as cascas, não é isso? Aproveitar tudo, ó. Tá. Pra fazer o molho, né? Aquela sopa bem suculérica. Aqui você vai jogar só as cascas, né? Isso. De todos os tomates. Sai facinho quando dá um choque térmico. É, porque é do quente pro gelado, né? Exatamente. Sopa de tomate. Beba, hoje tem. Ó, eu fui jantar pra comer hambúrguer, aí ele disse, tem sopa de tomate lá em casa, amigo. Eu disse, ai, quero não tomar... Não quero mais hambúrguer. Quero mais não comer hambúrguer, vou tomar minha sopa de tomate. Deixar no prato. Deixar no prato, hambúrguer só pra poder tomar essa sopa de tomate. Gente, é deliciosa, não é enjoativa e é muito saudável. Vai tirando aqui toda... Aqui, ó, só tem a casca do tomate. Só a casca e aqui só os tomates. Os tomates pelados. É bom que aqui ninguém destrói nada, né? Não, gente, tá tão difícil. Agora eu vou usar esse suco que eu coloquei aqui, ó. Tá. Que é com o tomate junto com a água fria, né? Isso, Luquinha. E a gente vem, Luca, tem esse processo aqui. Aqui você aproveitou a água que tava no tomate, enquanto ele ficava frio. Ó, ele vai colocar... Tá. Vou fazer um barulhinho, Luca? Fechou, pode fazer. O tomate junto com as cascas. Com a casca eu eliminei. Passei da peneira e eliminei, certo? Eliminou só o rostinho, né? Isso. Mas aí esse caldo foi todo da casca. Que foi esse valerinho aqui que sobrou. Aqui é o que não pode, que é a bagaceira, né? Mas aproveitou tudo. Tinha tudo. Ó, eu volto de novo. Bora pra esse outro processo, Luquinha? Então agora... Hum... Biscositô, mas a patroa tá bem cremosa, entendeu? Entendi. E o cheiro que é? Que delícia o cheiro. Hum... Eu amo tomate. Tem sopa de cebola? Tem. Que eu gosto mais ainda de cebola do que de tomate, acredita? Vou fazer um dia, pra você ver tempo. Ó, Luquinha, eu vou pegar cinco tomates. Tá, cinco tomates. Vou picar. Tá. Pra esse creme ficar bem cremoso. Vai picar os cinco tomates aqui, Luquinha. Vou botar. Peraí, viu, meu filho faz um pouquinho rápido, meu filho. Ó, você colocou os cinco tomates aqui e agora vamos fazer o quê? Bater novamente. Coei, né? As cascas e o tomate vão ser na peneira. Vocês viram, né? Vou botar politificador nessa... Só que você tem batido as cascas. Agora você vai bater o tomate junto com as... Pronto. Parou de bater. Eu venho pra cá. Com a minha panela. Tá queimando, tá queimando. É pra bater bem quente, vai dar um choque no filé mignon. Hum, ainda tem filé mignon, né? Ai, vai ficar o segredo do filé mignon. Se não tiver o filé mignon, o que a gente pode colocar? Pega uma carne mais mole, que cozinha rápido, né? Pode colocar frango, pode colocar outra opção de proteína. Às vezes eu não coloco nem proteína, a gente coloca couve. Couve é boa. Né? Que fica bom também, não é? Agora eu passo, Luquinha, o que eu vou fazer. Primeiramente... Peraí, vamos agora então aos ingredientes. Correto. Vamos aos ingredientes. Bora. Olha, gente, que lindo aqui, ó. Filé mignon, limão, tomate. Isso aqui é o quê? Quatro dentes de alho picado. Alho picado. Cebola roxa. Uma cebola roxa média picada. Duas cebolas brancas picadas. Uma colher de manteiga de boa qualidade. Isso aqui é nada. Então, isso aqui é nada. Esse eu amo. Esse eu amo. Isso é o quê? Vinagre. Vinagre de maçã. Vinagre de maçã, correto. Isso aqui é... Molho inglês, duas colherzinhas. Molho inglês. Inglês, gente. Duas colherzinhas. E duas de vinagre, tá, gente? E aqui é duas de vinagre de maçã. E aqui é três de vinagre de maçã, na verdade. Peraí, Ed, mais uma vez. Porque eu tava só explicando os ingredientes. Bora fazer tudo de novo. Essa parte agora é muito importante. Chega a hora de sabermos quais são os ingredientes que levam na nossa sopa de tomate. Ed, falar com calminha agora pro pessoal entender. Aqui é um filé mignon, não é isso? Eu tenho 25 gramas de filé mignon picado. Quantas? 250 gramas. Filé mignon picado. 250 gramas de filé mignon. Se você não tiver o filé mignon, pode ser frango, uma carne mole, uma carne mais de conta. Não tem problema. Pode ser outro tipo de carne. Mas esse aqui é o filé mignon. Ok. Quantos tomates? Eu tenho dois tomates sem pele. Tá. Sem pele picadinho. Dois tomates sem pele picadinhos. Um limão. É um limão. Um limão. Um limão. Aqui eu tenho quatro dentes de alho picado, bem penduradinho. O alho faz a diferença, viu gente, no gosto da sopa. Esse aqui que é o segredo da sopa de tomate. É quatro dentes de alho. De alho. De alho picado. Ed. Isso aqui é cebola roxa picada, uma cebola média. É só uma cebola média roxa picada. Gente, anota aí, tá? E no final eu vou deixar também tudo certinho anotado pra vocês. Aqui é quanto, Ed? Duas cebolas brancas, média. Aqui já são duas cebolas brancas, média. Isso. Aqui é uma colher de manteiga. Uma colher de manteiga de boa qualidade. De boa qualidade, ou seja, aquelas mais caras no mercado. Mas se não tiver também, vai dar certo. Vai dar certo, né? Tua cara da patrônia. Aqui é o quê? Água? Não, Lucas. Isso é vinagre de maçã. Quatro colherzinhas. Que faz a diferença também. Dá uma raçada no sabor. Muito bom. Tá. Então são quatro colherzinhas de vinagre de maçã. Tá. Eu tenho duas colheres de sopa de shoyu. Molho inglês, na verdade. Molho inglês. Peraí. Duas colheres de molho shoyu é isso? Não, inglês. Molho inglês. Molho inglês. Que é aquela pimenta que vende no mercado. Não, não. É molho inglês. Molho inglês é isso aqui, ó. É bem baratinho o molho inglês, viu? É molho inglês. Molho inglês é isso aqui, ó. É bem baratinho o molho inglês, viu? Ele é bem baratinho. Tá. Molho inglês. Duas colheres dessa, foi? Duas colheres de sopa. Tá bom. Aqui eu tenho um pedaço de gengibre. Um pedacinho de gengibre. Só pra incorporar com a carne. Tá bom. Vai colocar no tempero da carne, né, isso? Isso, claro. E aqui, Eli? Aqui eu tenho, gente. Esse temperinho se chama evas fina. São vários temperos misturados. Papica doce. Como é o nome? Papica doce. Papica doce. Gostei, meu amor. Eu tenho esse temperinho aqui que é maravilhoso, com limão pepper. Eu amo limão pepper, que dá umas leitinhas. É bem gostoso. E pimenta, calabresa e a gosto. Tá. Então, de repente, as pessoas não têm esses temperos em casa, podem botar manjericão. Pode. Então, é fundamental. Manjericão é muito bom. Pra terminar no final da sopa, pode botar manjericão, ou salsa, ou coentro. Só no final. No final. A gente vai colocar hoje? A gente vai, mas a gosto. Isso vai a gosto de cada um. Tá bom. Então, se você não tiver esses temperos, pode ir improvisando. O que você tiver em casa, que também dá certo. O que você tiver em casa, que vai colorar o... Eu não coloco. Eu prefiro a páprica. Mas que não tem... A páprica. Mas tudo isso aqui vende no mercado. É baratinho. E é baratinho, viu gente? Todos esses temperos. Bora pro fogo? Bora pro fogo? Bora pra fazer a sopa? Primeiro ingrediente que eu vou usar, Luquinha, a nossa manteiga, né? A panela bem enquecida, bem quente, ó. Você tá vendo? Cuidado com os seus rostinhos. Hum. Ó. Manteiga. Ó. Vamos com o filé mignon, ó. Bem picadinho. Hum. Ó. E vamos fazer ele chorar. Nossa, o cheiro disso aqui não existe. Hum. Sopa de tomate. Sopa de tomate. Gente, é um evento quando tem sopa de tomate aqui. Quando a gente diz assim, amigo, tem sopa de tomate. É só que a gente quer comer o dia todo. Eu fico louco. Eu corro. Ai, quero tomar sopa de tomate. Luquinha. Ô, Ed, e essa sopa de tomate não leva sal? Com certeza, Luquinha. O sal vai ao paladar de cada ser humano. Então, o sal sempre eu coloco no último. Eu vou experimentando. Como seria mais ou menos o gosto da patroa seu e já também. Quando eu termino de fazer, eu vou com sal. Tá bom? Tá bom. Então, o sal é por último. A gosto. Mas você bota o sal na sopa ou na carne? Eu coloco na sopa já. Tá bom? Ah, na sopa quando estiver pronta. Vou colocar um pouquinho aqui na carne. No filé mignon. Depois eu corrijo pra ajustar o sabor do sal. Entendeu? Ó, Luquinha. Você viu como já tá, meu mignon? Mignon é carne muito mole, gente. Aqui foi sal, você só temperou com manteiga? Só manteiga. E eu vou botar uma pitada de sal. Tá, uma pitadinha. E eu só coloco o rijo no final, tá? Tá bom. Pronto, eu vou ter esse passo daqui. Esse é o primeiro passo. Agora a gente vem, ó, cebola. Cebola. Então tá aqui. Cadê a cebolinha? Vamos usar a primeira cebola roxa? Vamos. Eu amo cebola roxa, nossa. Ai, tô salivando já, meu Deus. Tô tão feliz que a gente tem sopa de tomate. E eu quero que vocês façam aí na casa de vocês. Marquem a gente que eu vou estar repostando tudo. E aí, Ed? Olha, meu amor, aqui, ó. O minhoco da cebola roxa já tá aqui, tá vendo? A cebola roxa. Eu vou entrar com um pedacinho de gengibre ralado. Que foi aquele que eu mostrei, né? Um pedacinho de gengibre. A gente vai mexer. Chega bom a cebola pra cá. É, você viu, tá? Mágico. A cebola? A cebola branca, né? Tá, depois de gengibre a gente coloca a cebola branca. Nossa, o cheiro que tá isso aqui, você não tem não só. Olha aqui, agora eu venho com o meu. Aquele molhinho lá que eu falei, tá vendo? Que é o molho inglês. Posso mexer, Ed? Posso. Por favor. E aqui a gente vai mexendo. É bom, meu filho, que é igual uma farinhada de limba que a gente faz no Nordeste. Que vai colocando tudo na panela, junta tudo. O sabor não existe, que aí fica um... O sabor na carne fica na cebola, a cebola na carne. Ué, a gente sobrou aqui uns cinco tomates, que você tem colocado cinco no liquidificador. Aí você veio e cortou eles assim. Isso. Pedaços grandes? Isso, pedaço bem grande, tá? Pra mim é o charme da sopa, amigo. Quando a gente tá tomando a sopa de tomate, que vem aqueles pedacinhos dele. Grandão. Nossa, eu amo isso. A nossa sopa não tem macarrão. Então não pode também botar tudo no liquidificador, não. Tem que ter esse segredo de deixar cinco tomates assim, pedaços grandes, pra gente colocar já já na nossa panela, né? Isso, Ed? Isso, uns quinhentos. E agora, meu Divo, o que é que eu ponho aqui? Agora você vai colocar uns quinhentos. Vamos ter esses temperinhos, gente, aqui. Vamos temperar nossa sopa, né? Fechou. Ó, Luca, vamos entrar com o alho? Vamos entrar com o alho. Ele disse que esqueceu de colocar o alho. Mas o alho é o primeiro tempero. É, o primeiro. Até mais que a cebola, né? Isso. Ele é o primeiro tempero. Então, a gente esqueceu aqui, mas não tem problema. Que vai juntar tudo e vai tudo pra minha barriga. Então... O que é que entrou primeiro? Esse foi a cebola, o alho ou a carne? Mas tá tudo junto. Depois de misturar bem as cebolas, tanto a roxa, a branca e o alho e o molho inglês, vamos colocar agora os temperos. Essa hora a gente já colocou. Vamos lá pra pátrica, né? Já colocou uma pitadinha de sal também. Essa é a pálprica. Essa aqui é a evas finas, né? Evas finas. Limão pepe. Limão pepe. Limão pepe é pra cloripada? É, limão pepe. E a pimenta é a calabresa, a gosto. Tá. Bota mais aqui, meu filho. Ainda sobrou um pouquinho pra não desesperizar. Oi, senhor Otton. Quer alguma coisa? Oi, Ati. Tudo bom? Eu quero uma tapioquinha. Você tá de olho nessa sobremesa que você falou, não foi? Esse senhor tá safado, viu? Fica passando o dia todinho, vai pra queda da ele, cutucando a ele, hein? Olha. Olha. Olha a Ellen. Duque a sopa. Como é, Ellen, que faz a mesa? Gosta. Essa ela é sonsa, viu? Olha a Ellen. Toda sonsinha, viu, Otton? Olha, olha pra mim. Olha. Eu amo esse casal. Ué, só me tira uma dúvida. Além dos tomates, ainda você cortou mais outro tomate? Esse aqui não é cozido. Esse aqui é um tomate cru, que eu descasquei, tirei a pele e pequei pra jogar dentro. Ah, foi quantos? Pra dar aquele tempero. Dois. Dois sem pele, tá, gente? Esse aqui não tem nada a ver com o nosso no início. Fechou. Esse é pra temperar. Tá bom. Bom? Então, a gente, tomate. Tudo saudável, tá vendo? Gente, tudo saudável é real, pô. Tudo saudável. Acho que o Otton quer outro tipo de sopa hoje, hein? Chá. Quer outro tipo de sopa hoje, viu, Ellen? Renda. E agora, Edi? Você lembra daquela casquinha que nós preparamos, lavamos direitinho, batemos e comemos com aqueles outros tomates? Vamos incorporar aqui? Vamos lá. Pra dar um tchan. Isso aqui foi o que mesmo que você jogou em cima? Foi o que a gente bateu no picador, não foi? Lembra da casca? A gente falou que a gente... A casca junto com mais cinco tomates. Não é isso? Primeira casca. E os outros cinco estão aqui. Foram dez tomates. Cinco ficaram aqui cozidos. E os cinco a gente triturou. Triturou. Como é? Triturou. 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 Junto com a casca. Então vamos colocar agora o tomate aqui. O tomate picado. Aquele cinco que reservamos, ficamos, né? E essa água foi dele aí? A água do tomate mesmo. Olha o que, ó. A gente vai soltando, né? Isso mesmo. A gente vai colocar aqui dentro. Ó. Meu Deus, o cheirinho que você... Gente, a gente não tem noção do cheiro que é. Essa sopa... Eu tô vendo que vai ser um sucesso essa sopa. Vai estar todo mundo fazendo e me marcando. Ó, tá aqui, ó. Ai, Lucas, parece uma sopa feia. Não sei se eu vou gostar. Duvida. Eu desafio qualquer pessoa a tomar uma sopa dessa e não gostar. É no friozinho aqui combina. Essa sopa é no friozinho. Nossa, eu já vou... Como a Patô já tem nome de... Como é que a sua mulher que manda a boa passão? Ela tem um buraco que a senhora fez lá um doce. Ah, que já é o meu doce da Ellen, né? E essa sopa é a sopa da Dona Ellen. A sopa da Ellen. A sopa da Ellen já ensinou, não foi? Já. E agora é a nossa sopa. Isso aqui é luta. Agora é a nossa. Vou rebatizar. A sopa da Ellen e do Lucas. Eu vou pedir pra Deia fazer lá em casa. É o nome. Faça você, que eles gostam de ver você cozinhando. Eu vou fazer ela. Eu tô fazendo aqui agora, ensinando a eles, que eu tô aprendendo também. Como eu já aprendi, eu vou fazer em casa, sozinha. Ah, quero saber. Não aguarde, Ed. O que agora é entrar pra dar um tchau com vinagre branco de maçã. Então o vinagre branco foi o último que a gente colocou aqui. Isso vai ser o último. Tá, depois que a gente mexe tudo. Mexe. Estou salivando. Eu também tô. Eu não aguheci, né? Eu tô. Hoje tem, hoje tem. Não é sopa de tomate não, Brasil. Cuidado com a cuca, que a cuca te pede. Gostou a fazer, Dona. Nossa, não. Tá repreendido. Ô, Ed, já temos todos os nossos ingredientes que a gente falou. Faltou o limão, não foi? Limão, aguacete de liga. Tá. Com limão. E a gente fica quanto tempo aqui, com todos os ingredientes, cozinhando a sopa de tomate? 25 minutos. Tá. Quase meia hora. Né? No total, né? No total. No total, é. E daí, gente, ó. Eu já tava cozido, amigo. Então vai rapidinho. Ai, meu pai, deixa eu misturar mais um pouco, que tá tão gostoso. Luquinha, vai corrigir o... Ó, coentro. Pra mim, coentro também, assim como o alho, é um dos principais protagonistas da nossa sopa de tomate. O limão. O limão também. O limão tem aqui. Já vamos espremer o limão? Já colocou, meu amor. Eita, gente, ó. Ou ela espremeu o limão todo aqui. Junto com coentro. Esqueci de mostrar pra vocês. Tava junto com coentro aqui, ó. Ah. Ah, pera. Então, você colocou dentro. Espremeu o limão na vazinha, boteu o coentro e dê pra você espremerar dentro da sopa. Pra finalizar. Então, a gente colocou um limão. Colocamos um pedaço de coentro. Mexuramos o limão com o coentro e jogamos isso daqui. Pra finalizar. Pra finalizar. Pra finalizar. Já finalizou? Só acabando. E vai botar a salsa? Já foi. Isso aqui. Isso aqui é coentro, não? Acabamos de ligar aqui. Eu já vou experimentar o tempero da sopa. Que ele a gente botou no início um pouquinho de sal. Tá sem sal? Então, por isso que eu te falei. O sal é agora que você vai dar aquela corrigida no sal, entendeu? Aham. Pra torrar. Então, agora vai colocar o nosso sal a gosto, não é isso? Eu vou a gosto. Olha isso aqui, ó. A gente tá usando sal rosa, né? Uma galerzinha. Mas se não tiver o sal rosa, pode ser o sal branco. Sim. Eu vou chorar bem, né? Pra poder ver se o sal ficou branco. Tá parecendo a cuca. Cuca, aquela papo. É lindo de ver. Vamos ver se eu estou com essa picadinha aí. Cuidado, então. Ó. Você viu? Ainda acho que falta mais um pouquinho. Isso mesmo. Ó. Você está vendo a quantidade de sal que está colocando, viu? É. A pressão, né, Dona Eli? Cuidado com a cuca. Terminamos. Vamos colocar agora mais coentro, porque... Aê, Lynn Watton. Todo mundo aqui gosta mais que coentro. Inclusive, eu amo tudo com coentro. Eu amo coentro. Acho que ele dá um sabor diferente pra sopa. E daí a gente colocou a mais. Mas quem quiser, quem não gostar, não tem problema. É só não colocar e temperar do seu gosto. Agora chegou lá a melhor hora. Comer. Comer a melhor sopa da vida. A gente tá por aqui, ó. Pode colocar no anjelicão. Pode ser salsa. Quem não gosta de coentro, pode colocar no anjelicão. No anjelicão fica uma delícia com o tomate. Eu acho que a melhor parte é mexer. Porque daí eu tenho que estar tudo aqui, ó. Quanto mais mexer, mais o sabor aumenta. Se eu não der pra filmar aqui eu tomando, é porque eu já tô acabando com a sopa. Enchi o prato, ó. Gente, de verdade. Além de ser muito saudável, é muito saborosa. Faço e me marquei, eu vou repostar. Vou deixar aqui a receita. Escreita como que faz certinho. Delícia. Amigos, benefícios, viu? Ajuda a combater doença cardíaca, fortalece a imunidade, controla a diabetes, excelente ponte de vitamina E e licopeno. Ajuda a controlar a hipertensão. Ajuda com a insônia. Prefine pedras no rins. Nossa, que tudo. Em vitamina K é ótimo pros ossos. São os benefícios da sopa. Manda pra mim que eu vou gostar aqui. Vou mandar. Escrito. Além de ser muito gostosa, é muito saudável. Olha os benefícios. Tá tão boa que eu não sou besta não. Vai que acabe que aqui a sopa de tomate não dura nem meia hora. É tão boa que é. Ele vai tomar mais. Eu já tô tomando agora, pensando que você vai ter mais tarde. Você quer também? A gente não vai deixar pra ninguém. Cadê o óculos? A gente deixa escondida, tá? Cadê o óculos? Você esconde. Cadê o óculos e seus filhos aí? Tá bem que saíram. Ô Douglas, o Cacá de Niche tem um carro igual a esse, você viu? Igualzinho. O Cacá comprou uma Porsche igualzinha a minha. Só que a dele, ele plotou ela, lembra? Ficou um fosco, não foi? Vou fazer isso eu, disse a ele. Vou levar pra São Paulo agora o meu carro. E vou botar um preto fosco nele. Bem lindo, que eu achei que ficou bem estiloso dele também. Ficou bem esportivo. Não ficou lindo dele? Eu gostei muito do preto fosco dele. Eu vou mudar. Já ajoelho sacou, já vou botar outro. E o部ir Aldo? Tchau. Legenda Adriana Zanotto